Fala galera, beleza? Hoje a gente está dentro do escritório da Lego aqui no Brasil Vou mostrar pra vocês um pouco mais desse espaço Enquanto eu mostro, não esqueça de se inscrever no canal Porque vai ter muita coisa legal, hein? Aqui você pode ver, é muito legal Tem Batman nas portas Banheiro do homem é Batman, banheiro de mulher é Batgirl Tem Robin, aqui é a sala onde a gente vai gravar Aqui é a sala Rio de Janeiro Tem boneco de Lego, peça de Lego Mais boneco de Lego Vai ter muita novidade hoje, então fica ligado Porque o programa está na ponta das orelhas Bom, estou aqui agora com o Lucas Aqui da Lego Eu preciso da sua ajuda, cara Porque eu quero vir aqui hoje Pra aprender mais sobre Lego Pra conseguir levar pra Lego World Então me conta mais, há quanto tempo que a Lego está no Brasil? A Lego está no Brasil desde 2014 Então quase 3 anos já É uma operação que entrou Depois de 10 anos de ter ficado ausente Então a Lego já teve fábrica, inclusive, aqui no Brasil E depois de 10 anos Voltamos a focar aqui no mercado emergente A Lego tem até 2032 O objetivo de conquistar mais de 300 milhões de crianças E consequentemente o Brasil tem uma participação fundamental Nesse objetivo estratégico Quantas peças de Lego existem no mundo? Você tem essa? Hoje tem um cálculo que cada ser humano na Terra Tem 120 peças de Lego 120 peças de Lego por pessoa Então tem bastante peças Então tem mais minifigura do que pessoas hoje na Terra E qual a maior estrutura de Lego que existe? Hoje é a maior estrutura de Lego, enfim O legal é que no Brasil a gente fez a maquete do Rio de Janeiro ano passado Pra comemorar a participação que a gente teve nos Jogos Olímpicos A maior construção de Lego que a gente já teve hoje Foi uma X-Wing pra comemorar o May the 4th em 2013 Na Times Square Então literalmente uma X-Wing em tamanho real Com mais de 5 milhões de peças Que a gente colocou na Times Square Pra comemorar o 4 de maio Exatamente Todo mundo podia entrar, tirar foto Enfim, uma ação bem legal O que eu posso aprender com as peças de Lego Pra levar pra Lego World Eu acho que Lego A gente sabe que inspira muito a criatividade Lego é um dos poucos brinquedos E quanto mais você tem, mais legal fica Então quando você vai aumentando o seu balde de Lego É impressionante E eu gosto de fazer essa comparação Que enfim, com duas peças de Lego Você consegue fazer 24 combinações diferentes Tá Se você pega 6 peças iguais Esse número de 24 vai pra 915 milhões de criações possíveis Então... Peraí, quanto? 915 milhões Mas você tá chutando Não, o matemático procurou isso Caraca Com 6 peças Com 6 peças Então imagina num ambiente digital como o Lego World Onde você tem bricks infinitos Pra onde você pode levar essa criação sua Sim, então é realmente um mundo de possibilidades Olha só o marqueteiro que criou essa praça E sabia o que você tava falando Cara, eu não tenho maturidade pra estar no escritório da Lego Olha isso Tem todas as novas Star Wars Tem aqui o Millennium Falcon Olha isso Eu fiquei sabendo agora Que quando os personagens aí Eles são super secretos Super confidenciais Eles vêm ainda brancos É... São várias... Não, eu tô me divertindo mais que criança aqui E tem... Velho, tem até o... O Batmóvel, velho Tem um patinho que é da Batcaverna Cara, tem até o Batki aqui Cara, você tá demais, velho Mas eu vou... Agora eu vou... Eu vou ter que conversar com o Marcos De Lego World Porque se eu ficar aqui O vídeo vai ser 40 minutos de eu brincando E eu não posso fazer isso Então eu vou tomar bronca Então vamos pra próxima entrevista Agora Eu acho que tá gravando Tá gravando já? Tá gravando Opa Eu tô aqui com o Marcos Ele é gerente de games na Warner Cuida dos produtos Lego Games, certo? Conta mais aí do Lego World pra gente Bom, Lego Worlds É o que a gente tá fazendo aqui É exatamente transportar É... A possibilidade de você construir qualquer coisa Num ambiente virtual Então o Lego World é um mundo imaginativo Feito inteiramente de peças Lego Sim É basicamente isso Você pegar a essência real De um produto Lego Dos produtos Lego Que já são conhecidos por todo mundo E é desejo de consumo Pra qualquer pessoa E você transportar isso Pra um ambiente virtual Num jogo de videogame super intuitivo É o que você falou, né? Pra qualquer pessoa Independente da idade A gente aqui, dois marmanjos É... É Lego É... Eu não sei você Mas vir aqui no escritório da Lego É quase como um parque de diversões Você tem que morar aqui Uma coisa que a gente tinha falado Que é legal Que o Lego Worlds É um jogo de mundo aberto Isso Mas na verdade São mundos, né? Mundos abertos Exato, são vários mundos O legal do Lego Worlds É que ele estimula você O jogador a explorar A descobrir os mundos Os biomas Conforme você começa a jogar O jogo tem um processo Um... Um... Como faz pra jogar Como usa as ferramentas E estimula o jogador a descobrir os mundos E descobrir os itens E cada um tem seu bioma Você vai em um que é pré-histórico Você vai em um que é um... Um que é deserto Exato Um que é floresta Outro é vulcão E o legal do jogo É que ele estimula mesmo Os jogadores a descobrirem os itens Descobrirem criaturas Descobrirem construções Conforme você vai descobrindo Um item novo Esse item faz parte Entra no seu portfólio E você pode colocar esse item Replicar ele dentro do seu mundo Então ele estimula as pessoas A conhecerem os biomas Coletarem esses itens Pra construir de fato um mundo E tem o co-op Pra você fazer isso com seus amigos Isso é uma coisa muito legal Você poder jogar junto com seu amigo No mesmo console Com a tela dividida Ou jogar online também Você pode conhecer o mundo do seu amigo Ou o seu amigo conhecer o seu mundo É ter um código do mundo Que você pega e consegue visitar O mundo do seu amigo Resumidamente sim Legworlds é uma experiência Totalmente diferente Que a gente quer trazer Diferente dos outros jogos Que sim que estão vinculados A uma grande propriedade Como Harry Potter Marvel Super Heroes Batman Mas agora o Legworlds É a ideia de pegar Exatamente a essência Dos produtos Lego E transportar pro ambiente virtual E dar liberdade Pra as pessoas criarem O que elas quiserem Construir aquilo que elas imaginarem É a paixão A paixão de você pegar Vou construir alguma coisa aqui E é o que a gente estava conversando Com o Lucas Com seis peças Você tem milhões de combinações Imagina Um jogo virtual Com peças infinitas Infinitas Biomas diferentes Então agora é criar A gente acabou de lançar Legworlds no dia 7 de março Pra Xbox One Playstation 4 E PC Então o jogo foi lançado A R$129,90 Um jogo competitivo E a ideia é que todo mundo Possa jogar com a família Com os amigos Ele é um jogo fácil pra se jogar Ele tem um tutorial muito legal Que mostra como usa as ferramentas Mas ele também tem Essas ferramentas poderosas Que permitem que você construa Aquilo que você imaginar E só pra fechar Tem uma coisa muito legal Um dos produtores do Legworlds Ele deu um recado Que eu acho que é uma das melhores frases Pra resumir o produto Ok Eu acho que o único limite Que existe dentro de Legworlds É o tempo que você tem Pra se dedicar Nas construções A gente queria agradecer A galera da Lego Porque é a primeira vez Que vocês estão abrindo escritório Pra galera da imprensa Dois anos que a gente está aqui Primeira vez que a gente abre as portas Pra todo mundo conhecer Um pouco melhor da estrutura da Lego Aqui no Brasil Cara, muito obrigado Fechou A gente vai vir mais vezes Por favor Toda semana a gente está aí agora Obrigado, viu velho Valeu Fechou? Olha isso O banco a vir de Será que Eu vou levar embora Acho que Eu vou levar embora